Mais um vídeo aqui no nosso canal. Gratidão a todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem deixado seu like, tem ativado o sininho. Gratidão a todos vocês. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é ele ou ela vai pensar em você neste sábado, ou neste domingo. Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo e como ela vai pensar. Como vai ser essa energia aí, esse pensamento desse ser humano em relação a você, tá bom? Opção número um, a mãe é san. Opção número dois, a mãe oxum, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número três, a mãe é manjar. Opção quatro, a mãe nanã, pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Você vai adaptar a sua situação a essa realidade aí? Você vai adaptar, tá? E se não combinar com você, você tem que levar em conta, porque é uma tiragem para várias energias. Mas sempre combina com muitas pessoas, tá bom? Sem mais delongas, dê uma pausa no vídeo caso você não tenha feito a sua escolha. Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão extenso, tá bom? Pra quem escolheu a opção um, a mãe é san. Se essa pessoa que você já teve um relacionamento sério, vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, e com qual energia esse ser amado vai pensar em você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que aqui estão, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo e como ela vai pensar. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, tem se inscrito no canal, tem deixado seu like, tem ativado o sininho, pessoal. Gratidão total a todos vocês. Opção 1, mãe é san, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Canal Enigma do Oriente. Lembrando que são pessoas que já tiveram um relacionamento sério, tá, pessoal? Preste atenção em tudo que está sendo falado. Opção 1, mãe é san. Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai pensar em você e como ela vai pensar. Pessoal, aqui do número 1, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, se ela vai pensar em você sim, vai pensar neste sábado, neste domingo em você com toda certeza. Vai pensar numa possível traição que ela cometeu com você, vai pensar com uma energia aí de arrependimento por ter feito alguma coisa com você que trouxe essa separação, esse afastamento. Essa pessoa aqui, ela vai pensar em você com uma energia de querendo equilibrar as coisas. De uma energia onde você vai ter uma vitória parcial. Essa pessoa sabe que você tem as suas qualidades, tá? É uma pessoa que tem total consciência disso. Sabe que errou com você. E sabe também que só depende dela para poder consertar as coisas, né? Porque aqui quem errou foi ela. E essa pessoa aqui hoje, ela está com as ideias mais claras. É uma pessoa que está realmente aceitando o palpite de outras pessoas, tá? Tem gente aí aconselhando essa pessoa aí, fazendo ela perceber quem errou, quem cometeu a falta aí. E essa pessoa hoje, ela tem total consciência que ela foi o pivô, ou a pessoa responsável por essa separação, né? Por isso que ela já está em planejamento. Hoje, nos pensamentos dela, ela planeja sim, tá? Ela planeja em se dedicar, planeja em tirar esse obstáculo que está na vida de vocês aí. Vejo ela decidida a trabalhar, se dedicar para superar os obstáculos que possam estar afastando vocês. Ou seja, essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que ela deseja sim ter uma reconciliação com você. Ela pensa nisso. Pensa como seria. E pensa também se seria possível ter essa reconciliação, se isso é viável, se isso é uma coisa que pode ocorrer, né? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com essa energia de reconstrução, pensa na energia de superação. Então, essa pessoa hoje, ela tem na mente dela uma vontade de ter novamente um crescimento com você, de ter uma oportunidade, uma vontade de ter com você uma comunicação para muitos aqui, para poder ter uma chance de se explicar com você. Parece que nem isso vocês tiveram, né? Uma chance de conversar direito, uma chance de ter uma explicação, né? Sincera. Bom, essa pessoa aqui, ela sabe que ela tem que fazer isso porque ela te acha uma pessoa especial, te acha uma pessoa admirável, essa pessoa tem amor por você, não consegue te esquecer, mesmo depois de tanto tempo, não consegue te esquecer, tá? Essa pessoa sabe aqui que tem que buscar o equilíbrio dessa situação se ela quiser reverter isso. O fato dela não conseguir te esquecer é porque vocês têm sim um relacionamento de outras vidas, têm uma ligação mais a fundo, né? Aqui não se trata só de querer, independente disso, existe toda uma espiritualidade de volta, toda uma energia que faz vocês estarem conectados sempre. Então, por mais que você ache impossível que isso aconteça, essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida para ter uma conversa, para ver do que vocês vão fazer desse ponto em diante, tá? É uma pessoa que ela sabe da responsabilidade dela, sabe que ela errou e sabe que ela pode consertar. Pelo menos eu vejo aqui essa pessoa pensando em você com bastante honestidade, tá? decidida ou decidida a ter uma conversa com você para ter esclarecimentos, para depois daí ter algum tipo de oportunidade. Ou seja, essa pessoa aqui está muito pé no chão, tá? Para poder solucionar, solucionar, esclarecer algumas coisas para aí sim poder sonhar com uma reestrutura entre vocês, com uma possível reconciliação. Mas independente disso, ela quer se explicar justamente para ter pelo menos uma amizade. Para vocês poderem ter pelo menos um um bom relacionamento, seja como amigo, seja como amante, seja como... Adapte a sua situação aí. Amor tem, desejo tem e também tenha vontade de te esclarecer os fatos que ocorreram. Ou até mesmo de se desculpar, tá? Adapte a sua situação. Essa pessoa, quando pensa em você, vem aqui muito forte que ela se afastou de você sentindo amor, se afastou pela mente. Vocês estão realmente distanciados, só que essa pessoa não consegue esquecer o passado. Para te ver essa pessoa, para algumas pessoas vai ter que fazer uma viagem, tá? Para outras situações, essa pessoa, ela realmente não se vê sem você. Ela pode até estar tentando levar a vida com uma outra pessoa, mas realmente não é nem um terço que era com você. Porque você marca, você marcou e marca a vida dessa pessoa. Essa pessoa aqui, como eu falei, pode estar com alguém, sim. Pode ter tentado levar a vida dela, mas quando ela pensa, quando ela para, vai para aquele cantinho dela sossegado, é você que volta vibrando na mente dela e com força, tá? Essa pessoa pensa muito em você e vejo que ela está muito envolvida emocionalmente com você ainda. por mais que você não acredite, tá? Eu fico observando os comentários, tem gente que vai no comentário, ah, mas já faz um ano. No comentário não é lugar para chorar, entenda bem, preste atenção. Se você está vibrando negatividade, não perca o seu tempo em escrever. Por quê? Se você não é capaz de ser positivo ou positiva, não vai ser a espiritualidade que vai te ajudar, porque você tem o que você vibra. Se você vibrar coisas boas, você vai conseguir. tanto que se você ver outros relatos de outras pessoas, elas estão conseguindo porque estão mudando a forma de pensar, estão se reeducando. Isso aí é uma reeducação que você tem que fazer para você vibrar coisas boas. Se você não acredita no que possa acontecer, imagina o universo. Por que a espiritualidade vai trazer uma coisa para você se você não acredita naquilo? Você compreende? Pare e pensa e vê se eu estou errado. Bom, voltando para a tiragem aqui, essa pessoa vai sim te procurar, tá? Vai pensar em você nesse final de semana, vai pensar com uma energia de resolução, uma energia de esclarecimento, porque para essa pessoa você é uma pessoa importante na vida dela, tá? E essa pessoa sente que vai ter êxito e felicidade em pelo menos esclarecer as coisas para você, para depois vocês verem que vocês vão querer um com o outro. Mas o retorno da amizade, pelo menos, vocês vão ter. essa pessoa vai te surpreender aí de uma forma benéfica. É o que a Mãe Ansan traz para você. E essa situação aqui não demora. A Mãe Ansan fala que é rápido, que vai ser solucionada. Essa pessoa vai aparecer do nada na sua frente e vai sim te pedir perdão, vai sim demonstrar um arrependimento pelo fato que ocorreu na vida de vocês aí. esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome nos comentários para que a Mãe Ansan abençoe você, para que a Mãe Ansan abra os seus caminhos, coloque o seu nome, os seus pedidos para você participar da corrente de oração para a Mãe Ansan. Desde já eu peço a todos os guias dessa mesa que abençoe a vida de todos que estão vendo esse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. À medida que você faz um ato bom, você vai atrair mais coisas boas para a sua vida também. Como compartilhar esse vídeo, se inscrever, deixar seu like, tá bom? Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o segundo montinho da Mãe Ansan para você que já teve relacionamento com essa pessoa também, tá? Ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas, aonde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? e são 5 respostas para um preço simbólico. E também fazemos a consulta completa, tá bom? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos para a opção 2, a Mãe Oxum, essa poderosa Mãe, esse Eurixá maravilhoso, que é a Mãe Oxum, a Deusa do Amor, a Deusa do Ouro. Quero mandar louco para Portugal, França, Noruega, Egito, Japão, Suécia, Suíça, Estados Unidos, Brasil, meu Brasil maravilhoso, o pessoal do Canadá também está aqui, Paraguai, Uruguai, Suécia também, Estocolmo, estamos no mundo inteiro, pessoal, simplesmente isso. canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Vamos com a Mãe Oxum, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos lá? Mentaliza aí, por favor. Vamos ver, pessoal. Mentaliza, mentaliza. Para você que escolheu a opção 2 da Mãe Oxum, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Traz energia dessa pessoa aqui, por favor. pessoal do número 2 aqui, da Mãe Oxum. Vamos lá, pessoal da Mãe Oxum. Se essa pessoa aqui, você já teve relacionamento ou está tendo, vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Carta do Sol fala que sim, é um sim absoluto. A sua energia está muito forte com essa pessoa ainda. Eu vejo essa pessoa sendo sincera com você, querendo realmente trazer para você momentos felizes, passando por cima do orgulho dela. Ela pensa sim em te procurar também, tá? Eu vejo ela querendo ter uma conversa com você. Essa pessoa vai comentar alguma coisa ruim que ela está passando para você, tá? Se a pessoa te vigia, ela fica procurando saber o que você anda fazendo. É uma pessoa que tem sim sentimentos por você ainda, tá? Se a pessoa, ela deseja ter uma renovação na vida dela, ela pensa muito em você. Ela pensa em se declarar para você, tá? Ah, Igor, mas nós estamos juntos. Sim, mas ela pensa em se declarar. Pensa em falar que não te esqueceu, essas coisas, né? Essa pessoa aqui, quando pensa em você, ela pensa em se declarar, ela pensa com arrependimento da separação que vocês tiveram, ela pensa com arrependimento de alguma decepção que ela fez você passar. então essa pessoa hoje tem um sentimento de culpa. Tá rindo, né? Sabia que você tá rindo. Ou seja, a justiça está sendo feita na sua vida, né? Essa pessoa hoje já está sentindo muita sua falta e ela vibra essa energia. Assim como o número 1 na carta Ais de Espada, é falado aqui que essa pessoa vai tomar uma ação, vai tomar uma atitude, tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui vai querer ter uma conversa com você também para colocar as cartas na mesa. Trocadilho, viu? Cartas na mesa. Essa pessoa pretende ter uma conversa com você, sim, tá? E veja você tendo vitórias com essa conversa. Essa conversa que vocês vão ter, você vai ter um sentimento de vitória, porque é uma coisa que você estava esperando há muito tempo, tá? E ela já pensa em tomar essa atitude para poder fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela quer a conquista máxima na vida dela. E hoje a conquista máxima é você. É uma harmonia com você. O objetivo dela é conquistar essa harmonia. É conquistar você de uma forma aonde vocês possam ter bons momentos. Adapte a sua situação. Bons momentos podem ser várias situações. Pode ser situação de amor, pode ser situação de amizade, pode ser situação de familiar, essa pessoa quer recuperar aquela amizade, mesmo não estando juntos. Adapte a sua situação. Essa pessoa pensa sim em voltar a ter um elo com você. A roda da fortuna. Essa carta vem falando que o mundo gira, gente. Hoje você faz, amanhã vão fazer com você. Por isso a gente deve realmente praticar o nosso lado bom. Ser positivo, fazer fazer coisas boas. Essa pessoa aqui ela vai voltar na sua mão. O mundo fala isso. A carta da roda da fortuna fala isso. Essa carta também fala que essa pessoa hoje quando pensa em você, pensa em tudo que vocês passaram, pensa no ciclo que vocês tiveram e pensa sim em repetir, desejar repetir. Se ela pudesse escolher ela estaria com você novamente, se dependesse só dela. Mas eu vejo o destino dando uma mãozinha para vocês aí. caso você queira essa pessoa eu vejo o destino ajudando. E essa pessoa tenha total consciência disso. Por isso eu falo para vocês vem o momento de transição que essa pessoa vai se aproximar. Ela já pensa nisso. Ela está pensando nisso. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, preste atenção, você vai ter notícias dela. Ela pensa em te dar notícia. Vem uma vitória para você através dessa notícia que essa pessoa vai te dar. Ela vai demonstrar desejo, vai demonstrar que quer você novamente. Notícias favoráveis para você estão vindo do lado dessa pessoa para você. Ou seja, essa pessoa pensa em se comunicar, pensa em conversar com você, vai trazer notícias para você que vão te deixar felizes. A deusa do amor que trouxe esse recado para você, gente. Não é qualquer entidade, qualquer orixá. É a mãe Oxum. Então coloque nos seus comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos para que a mãe Oxum concretize, mas coloque com fé. Se você não está acreditando nesse vídeo, se você acha que não é para você, nem perca o seu tempo em ficar no canal, saia do canal. Porque aqui é um canal para pessoas que acreditam que elas podem mudar. Se você acredita que a sua vida pode mudar, você está no lugar certo. Se você tem uma nuvem na sua cabeça que não deixa você abrir sua mente, pode sair do canal, não faz falta. Eu não estou aqui para a quantidade, sim para a qualidade. A minha missão aqui é trazer para vocês o lado bom da vida, fazer você acreditar que você só depende da sua força e da sua fé para você conseguir seus objetivos. E esse é o recado que a mãe Oxum mandou trazer para você. Mas, você já sabe, quer fazer uma consulta completa ou quer participar das cinco perguntas? O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? Só chamar são cinco perguntas pelo valor simbólico. Resposta no mesmo dia. Tem gente que manda a mensagem e não lê a mensagem que recebe. Lá está dizendo a resposta no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Tá bom? Quero mandar louco para Recife, Goiás, Pernambuco, Acre, Natal, Rondônia, Roraima, São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade linda, Niterói, tá? Quero mandar alô para Minas Gerais, Espírito Santo, Cuiabá, Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia, alô Bahia, gente, eu estou louco para ir na Bahia, conhecer a Bahia, hein? Quero ver quem vai me convidar para ir na Bahia. Opção 3, a nossa querida e poderosa Mãe Emanjá. Traz a sua energia para a Mãe Emanjá. Vamos ver se essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, que você está afim dela ou já deu uma ficadinha de neve. Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado, nesse domingo e como ela vai pensar. Mentaliza, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Coloque o seu nome na corrente de oração para a Mãe Emanjá abençoar seus caminhos. Trazer tudo o que é seu por direito. Viva a Mãe Emanjá adoiar. Será que esse ser humano vai pensar em você neste sábado, nesse domingo? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ver? Então, pessoal, para você que trouxe a sua energia maravilhosa para cá, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, essa pessoa que você nunca teve nada, é uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você está conhecendo, compartilhe esse vídeo. Pessoal, essa pessoa vai pensar em você, sim, com certeza. Eu vejo aqui essa pessoa pensando em você com mais força, pensando em ter um início com você. Essa pessoa, ela pensa em tomar uma atitude, conversar com você, trazer um esclarecimento, dizer para você o que ela quer, trazer a realidade do que ela está sentindo para você e demonstrar a certeza que ela tem de se libertar de alguém ou de se jogar para você ou viver o momento com você. Essa certeza você vai ter. Ela já pensa em fazer isso para te demonstrar. Por quê? Porque essa pessoa vai criar a possibilidade de vocês terem uma solidez, de vocês terem uma chance dessa amizade passar para um outro compromisso. Amizade colorida para muita gente já está rolando aí, tá? A tendência é que isso se permaneça. E essa pessoa já tem essa convicção, já tem essa certeza que é isso que ela quer. Em vez de sucesso, essa pessoa peça em você com uma energia de sucesso, de movimentação e com uma energia de te conquistar. Ela sabe que vai ter o objetivo dela, ela sabe que ela vai conseguir conquistar o objetivo dela. E hoje nos pensamentos dela o objetivo dela é você, pessoinha. Você que está vendo esse vídeo, você é o objetivo dessa pessoa. aqui eu vejo nos pensamentos dela ela notando o crescimento de sentimento por você. Essa pessoa aqui ela te acha especial demais, tá? Ela fica pensando nos seus encantos. É uma pessoa que já está planejando fazer alguma coisa aí para ter um envolvimento emocional com você também. Essa pessoa vai usar de estratégia, tá? Para poder conseguir o que ela quer com você. essa pessoa quer você. Essa pessoa vai deixar o passado para trás e vai trazer uma estabilidade, vai viver esse romance com você aonde vocês vão ter felicidades. Ela já está pensando nisso com muita força. E é uma pessoa que entende aqui na linha dos pensamentos que vale a pena lutar por você porque você é a pessoinha que mexe com ela, ok? Quem falava a pessoinha é uma pessoa que eu gosto muito. Um locutor amigo meu chamado Gerson Atanase que mora em São Gonçalo aqui em Niterói. Pai do Bruno Atanase, meu querido Bruno Atanase. Quem conhece Bruno Atanase aí, manda um alô para ele aí. Pessoal, essa foi tiragem número 3 da nossa mãe Iemanjá. Deixa o seu nome aqui para a mãe Iemanjá abençoar você para que a mãe Iemanjá traga para você tudo que é seu por merecimento. Eu acredito. você acredita? Essa pessoinha aí que você está conhecendo está encantada com você e quer você na vida dela, hein? Vêm momentos românticos aí entre vocês aí. Ela já pensa em tomar essa atitude. Mã Iemanjá trouxe essa mensagem para você. Se você acha, tá, que não combinou com a sua realidade, já sabe, tá, pessoal? O WhatsApp está na tela do vídeo, é só chamar, marcar sua consulta ou participar das cinco perguntinhas. Valor simbólico, canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Muita gente assiste e nem todo mundo se inscreve, né? Quando chegar a uma quantidade de inscritos eu vou começar a fazer a live. Assim que bater 50 mil inscritos eu vou começar as lives, tá bom? Por isso que eu peço que vocês compartilhem. E quando começar as lives tem muita surpresa para vocês, hein? Vou sortear consultas na live, então compartilhe esse vídeo. Opção 4, Mãe Nanã para você para você que nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga alguém que você conhece alguém que você deseja será que ela vai pensar em você neste sábado nesse domingo? Mentaliza esse ser humano fantástico traz a energia desse ser humano para cá você está no canal Enigma do Oriente canal Enigma do Oriente é o canal da coruja pessoal opção 4 Mãe Nanã mentaliza Mãe Nanã aí mentaliza essa pessoa que você gosta será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo como vai pensar mentaliza mentaliza essa pessoinha aí traz a energia dessa pessoa para cá então quando eu perguntei se essa pessoa vai pensar em você neste sábado domingo saiu a carta 5 de paus que fala que essa pessoa vai pensar em você sim como energia presta atenção na energia dessa pessoa em relação a você é uma energia que vale a pena lutar por você se a pessoa já te tem como uma amiga como uma pessoa que ela tem um afeto como uma pessoa familiar se a pessoa tem você como a pessoa que ela vai ter uma história a carta 3 de copas fala aqui que vocês vão viver um amor ela já pensa em se comunicar pensa em celebrar esse amor com você pensa em se relacionar com você tá para algumas pessoas essa pessoa tem que terminar uma história para que isso aconteça para outras pessoas que não estão no triângulo amoroso essa pessoa vai se entregar a você e vem sim uma conclusão de um projeto vem um ciclo na sua vida amorosa ao lado dessa pessoa essa pessoa está encantada com você ela sabe disso ela pensa nisso vai pensar nisso tem um grande amor por você essa pessoa quer você te acha uma pessoa incrível uma pessoa especial uma pessoa magnífica e ela te deseja muito essa pessoa aqui quando ela pensa em você ela tem medo de te perder por isso que ela vai fazer logo uma escolha vai escolher uma direção e vai à luta rápido por quê? ela sabe que não pode dar mole se não vem outra pessoa e te pega porque você você é você você é essa pessoa incrível então essa pessoa sabe que não pode ficar papando mosca aí olha papando mosca quanto tempo eu não falava isso hein essa pessoa aqui quando pensa em você ela busca um equilíbrio para a vida dela por quê? porque você representa para essa pessoa uma paixão muito grande tá? e essa pessoa sabe que vai ter que fazer escolha para poder ficar com você mas essa escolha ela vai fazer não tenha dúvidas após uma conversa vocês vão realmente vivenciar aí uma oportunidade incrível ao lado dessa pessoa vocês vão ter uma conversa ela já pensa em fazer isso após essa conversa vem uma plenitude aí vem um sucesso muito grande e vem uma oportunidade de você vivenciar esse amor com essa pessoa simplesmente é isso que a carta do mundo traz para você aqui que você e essa pessoa vão sim vivenciar uma vida vocês vão vivenciar um momento de romance aí daí você que vai escolher se você vai querer um compromisso sério com essa pessoa deliciosa que você acha né a química sexual é muito grande vocês vão se dar bem para quem já está fazendo coisinhas você já está se dando bem com essa pessoa você é muito marcante ela pensa em tudo ela pensa em te tocar pensa em ter você tá e essa pessoa ela só erra em não demonstrar os sentimentos dela mas ela já pensa em se abrir mais para isso tá eu vejo gente que essa pessoa vai se entregar totalmente a você tá ela já está pensando nisso então já de antemão agradeça a mãe Nanã pelo que ela trouxe para você nessa tiragem maravilhosa compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu nome para que você possa participar da corrente de oração para que a mãe Nanã traga para você tudo o que é seu por merecimento eu confio e acredito que você merece ser feliz eu te pergunto você acredita? você crê? se você crê parabéns eu concretizo tá a sua vontade e a espiritualidade que a espiritualidade possa abençoar você e todos os seus objetivos gratidão compartilha esse vídeo se inscreva no canal